Foram prorrogadas as inscrições para submeter trabalhos ao Seixo Semeade. Você também vai conhecer o NAPNI, o núcleo de apoio às pessoas com necessidades educacionais específicas. E no Minuto Literário dessa semana, a professora Kalina Paiva nos traz uma obra de uma autora bielorrusa. Fica com a gente que o IFR em Pauta está só começando. Nessa semana, o IFRN entregou mais de 100 livros para a Biblioteca Municipal do município de Areis, no interior do estado. Confira como foi a ação. Uma delegação do IFRN entregou mais de 100 novos títulos para a Biblioteca Municipal de Areis, município localizado no interior do Rio Grande do Norte. A doação, que foi realizada na terça-feira, dia 11, é uma das ações remanescentes da 47ª edição da Rede Tech, realizada em Natal, ainda em 2023. Viemos aqui em Areis, a Biblioteca Pública, fazer a doação de livros, mais de 100 livros, que foram arrecadados durante a Rede Tech 2023. Foi um evento realizado com gestores da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, reitores, pró-reitores, diretores, professores, servidores técnicos administrativos de todo o Brasil. Nós pedimos a doação de livros de literatura para serem doados a uma comunidade de pescadores, porque o tema da Rede Tech foi a rede que queremos. Então, viemos até Areis, onde aqui a gente tem uma comunidade também de pescadores, tem muito mais do que isso, e aí fortalecer também essa rede, essa parceria com o setor público, com a prefeitura da cidade, as escolas públicas e a biblioteca, porque a gente pensa a biblioteca como um foco de conhecimento e que essa rede também se espalhe a partir disso. A doação chega para fortalecer o acervo da Biblioteca Municipal de Areis, que atende aos estudantes da rede municipal e estadual do município. É muito importante porque nós, o município, visamos a melhoria da educação na nossa cidade e através dessas doações sabemos que vai melhorar bastante o incentivo aos alunos a visitarem a biblioteca e a participação deles no município, porque é através do conhecimento que podemos mudar o mundo. Para a secretária de Educação de Areis, parcerias como essa são fundamentais para o desenvolvimento da educação do município. Está sendo de grande importância a gente receber hoje aqui essa doação de livros da UFRN que vai alavancar ainda mais o conhecimento dos nossos alunos, dos nossos munícipes aqui de Areis. Nós agradecemos bastante, estamos muito felizes com essa grande doação que a gente está recebendo. O Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, o NAPNI, exige com o intuito de difundir a prática educativa democrática e a inclusão social nos campos da UFRN. E quem vai nos contar mais sobre isso é a repórter Tiffany Silva. Você conhece o NAPNI? Ele exige para dar suporte aos estudantes com necessidades educacionais específicas do UFRN. E quem nos conta um pouco mais sobre isso é o coordenador do NAPNI do Campo de Natal Central, Adriel Kelvin. O NAPNI é o Núcleo de Apoio à Pessoa com Necessidade Educativa Específica. Ele tem a intenção de... Ele surgiu, na verdade, com o objetivo de apoiar os alunos que possuem algum tipo de necessidade no processo educacional, algum tipo de deficiência ou mesmo transtornos no processo de aprendizagem. E hoje ele é composto por um... Hoje, aqui no Natal Central, ele é composto por um número de 21 profissionais, 22, sendo coordenação, psicopedagogia, assistente educacional inclusivo, tradutor e intérprete de Libras, transcritor em Braille e o ledor. O Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, NAPNI, tem por finalidade fomentar e assessorar o desenvolvimento de ações de natureza sistêmica no aumento do ensino, da pesquisa e da extensão, que promovam o cumprimento efetivo da prática educativa democrática e inclusão social como diretriz do UFRN. Nós, a psicopedagogia, o psicopedagogo institucional, ele tem um papel fundamental no processo de dificuldades de aprendizagem, onde a gente recebe nossos alunos, desde a entrada, os que vêm pelas cotas que apresenta o laudo, e também aqueles alunos que ainda ficarem em sala de aula, pelos nossos professores, e que chegam para a gente. E a gente faz o acolhimento desses alunos, inicialmente a gente faz uma entrevista com eles, com a família, onde a gente vai fazer as adaptações adequadas para esses alunos, um acompanhamento, junto com a equipe multiprofissional, que são os pedagogos, psicologia, e também com os professores. Então, esse trabalho é realizado no nosso dia a dia. Esses alunos, eles vêm para a gente semanalmente, a gente faz atendimentos individualizados com eles, onde a gente consegue ajudar eles na rotina de estudo, nesse acompanhamento deles, como é que está o funcionamento em sala de aula, e a gente faz todo esse apoio, a gente fala que a gente faz um rastreio para saber como é que esse aluno está dentro de sala de aula. O NAPNEM tem como objetivo promover as condições necessárias para o ingresso e permanência de alunos com necessidades educacionais específicas, faz parte de estudos, discussões e eventos sobre inclusão social, além de atuar junto aos professores na adaptação e produção dos materiais didáticos. O campo de Antalzona Leste se difere das funções habituais do núcleo por sua particularidade, ser um campo de educação à distância. Os nossos alunos que são atendidos pelo NAPNEM, que acompanhamos, que são alunos com necessidades educacionais específicas, eles são atendidos através da distância também, pelas novas tecnologias, utilizamos praticamente 90% dos nossos atendimentos é online, através do Meet, então utilizamos esse recurso para ter essa proximidade, avaliar qual é a necessidade desse aluno, que tipo de acompanhamento ele vai ter, a maior parte dos acompanhamentos é através da nossa psicopedagoga, que faz todo o acompanhamento desde o início, no ato da matrícula, esse aluno que ingressou através das cotas, esse primeiro contato nosso do NAPNEM com esse estudante é através dos laudos, através dessa entrevista inicial com ele, para conhecer um pouco da realidade, o seu contexto escolar, como é que ele ingressou nas instituições, se houve esse acompanhamento ou não de algum tipo de núcleo, a depender do seu tipo de deficiência, então esse contato inicial faz no ato da matrícula. O público-alvo das ações do NAPNEM são pessoas com necessidades educacionais específicas, pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, e pessoas com transtornos funcionais específicos, como deslalia, descalculia, dislexia e disgrafia. A minha experiência no NAPNEM é uma experiência muito boa, porque através da leitura e transcrição, a gente faz com que as pessoas com necessidades específicas, elas tenham voz e vez, a gente faz acessibilidade, a gente dá oportunidade, a gente ajuda aquelas pessoas a se tornarem ouvidas, a se fazerem mais presentes. O prazo para submeter trabalhos que serão apresentados no Sexto Semeade foi prorrogado. O evento acontecerá em formato híbrido, com programação presencial e online. E quem nos fala mais sobre os critérios de submissão e a nova data de envio é a repórter Heitor Xavier. É isto mesmo, Bela! A Comissão Organizadora do Semeade prorrogou o prazo para submissão de trabalhos que serão apresentados nesta sexta edição que está por vir. O Sexto Semeade, ou Seminário Internacional de Educação à Distância, é um congresso promovido pelo IFRN Campus Natal Zona Leste, que tem por objetivo debater e refletir sobre temas relacionados ao ensino EAD. Esse ano, o tema escolhido foi Semear Inovação, plantando tendências e colhendo transformações educacionais. E além de palestrantes já confirmados, também é possível que a própria comunidade acadêmica submeta seus trabalhos para serem expostos durante todo o evento. Para quem tem interesse, é importante saber que o trabalho deve estar na modalidade de resumo expandido ou relatório de experiência, e devem se enquadrar nas seguintes temáticas a ver com o ensino EAD, que são formação do docente, inclusão e acessibilidade, modelos e experiências pedagógicas, política e institucionalização, produção de materiais didáticos e soluções computacionais. Os autores devem estar obrigatoriamente inscritos no evento e submeter seus trabalhos até o dia 25 de junho de 2024. Mais informações você consegue acessando esse QR Code aqui ao meu lado, ou através do portal ifrn.edu.br. Eitor Xavier, direto para o IFRN Pauta, e é com você, Bela! Ei, vamos ali no município de João Câmara? Te levaremos nessa viagem para conhecer o núcleo da incubadora tecnológica para o fortalecimento dos empreendimentos econômicos solidários de IFRN, o IFSOL. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Música Essa parceria do IEF com a Associação Comunitária do Amarelão, a ACA, é importante tanto para nós da ACA que precisamos desse apoio para fortalecer o nosso artesanato, né? Que é um, além de ser um fortalecimento da cultura indígena, né? Da etnia potiguara, é também uma geração de renda. De extrema importância, né? Essa parceria, esse vínculo com o IEF. Da valorização do nosso trabalho, assim, do artesanato como de outras atividades na comunidade. E para trazer, assim, mostrar para o próprio município de João Câmara, né? Que a comunidade, ela tem sua cultura, tem seus trabalhos. E as atividades que eu executo é auxiliar nas reuniões de assessoria e diagnóstico das principais dificuldades dos empreendimentos e como melhorá-las. Por meio de capacitações, formações, em que a gente busca melhorar a autogestão dos grupos e a comercialização. Eu sou daqui da comunidade, eu sinto que, de alguma forma, eu estou ajudando, de um jeito mais profissional, o grupo e a comunidade a se fortalecer e conseguir uma melhor comercialização dos seus produtos. Aqui em João Câmara, nós somos um núcleo, ou seja, um grupo, parte da incubadora, né? Que é mais ampla, é sistêmica. E estamos atuando especificamente com dois grupos, o modelo, assentamento modelo 2, e o grupo do amarelão, de artesanato do amarelão, né? Que é o Motírio 1K Sul. Tá ótimo. E o IFESOL tem feito várias capacitações, né? Tem feito na questão da gestão, da gente cuidar dos nossos produtos, de como a gente vai vender, de como a gente tratar o nosso cliente. Eles ensinam a gente como é pra fazer, como não é. E como eu não posso ir muito pra lá, né? Eles me acompanham aqui em casa. Porque eu tenho duas crianças, eu tenho clientes, que dependem muito de mim, né? Aí, sempre que tem reunião ali, eu não posso ir sempre, mas aqui é com ela que eu posso, eu tô lá, escutando a união. Eu gostaria de ressaltar a importância do IFESOL nas comunidades rurais, que presta acompanhamento às famílias da agricultura familiar. No sentido que, através das atividades desenvolvidas, isso nos direciona a como melhorar a nossa produção, na questão de organização, no conhecimento dos produtos, na valorização e precificação. E a gente tá nesse processo de colaboração pra otimizar, maximizar, enfim, o processo produtivo e a comercialização. E aí, sempre garantindo o protagonismo do grupo, né? A incubadora entra como parceira. E a importância disso tem sido divulgar, ampliar o conhecimento da comunidade sobre o grupo, né? E, não apenas no território, mas também nos processos formativos internos do IF, né? Essas ações acabam também tendo diálogo direto com nossas ações de ensino, pesquisa e extensão. E aí, é uma maneira de aproximar o IF do território. E aí, é uma maneira de aproximar o IF, né? E ainda falando de economia solidária, o IFRN está com inscrições abertas para os cursos de Agente de Desenvolvimento Cooperativista Solidário e Gestão de Empreendimentos Econômicos Solidários. A oferta é uma iniciativa do programa EcoSol, ciranda formativa Manoel Quirino de Qualificação Social e Profissional, que no IFRN é promovido pelo IFSol. E quem vai nos dar mais informações sobre o programa e sobre os cursos é o professor Yuri Padilha, que está com Patrícia no estúdio. É com você, Patrícia. Oi, Bela! O programa EcoSol, ciranda formativa, vai ofertar dois cursos voltados para trabalhadores de empreendimentos de economia solidária aqui no IFRN. Está comigo aqui no estúdio o professor Yuri Padilha, que vai nos dar mais informações sobre essas ações. Seja bem-vindo ao IFRN em Pauta, professor. Eu queria começar perguntando sobre como é que nasceu esse programa e qual é o objetivo dele. Bom, agradeço a oportunidade de divulgar o programa. O programa EcoSol, ciranda formativa, nasce de uma articulação entre a rede IFE EcoSol e a Senais, respectivamente. A rede IFE EcoSol é a articulação de servidores e servidoras de todo o Brasil, da nossa rede, IFE, que já atuam na economia solidária ou desejam atuar na economia solidária. E a Senais é a Secretaria Nacional de Economia Solidária, que é a institucionalidade ligada ao Ministério do Trabalho, responsável por fomentar ações de economia solidária. Então, havia o interesse da Senais de fomentar ações formativas na economia solidária, que é uma demanda antiga do movimento social da economia solidária, e essa articulação materializou essa iniciativa. Perfeito. Professor, e a gente tem hoje dois cursos com inscrições abertas. Eu queria que você explicasse quais são esses cursos e onde é que eles vão ser realizados. Sim, são duas turmas. Uma turma no campus Ipanguassu e uma turma no campus João Câmara. Em Ipanguassu, será um curso de agente de desenvolvimento cooperativista, e em João Câmara, um curso de gestão de empreendimentos econômicos solidários. São cursos diferentes, mas eles têm uma formação curricular muito parecida. São cursos de formação continuada de quatro meses. As duas turmas acontecerão, a turma vai despertindo duas vezes na semana. Os cursos, eles são para capacitar trabalhadores e trabalhadores a atuar no ambiente institucional da economia solidária. Portanto, a gente tem disciplinas propedeuticas e também tem disciplinas técnicas que trabalham, discutem, tanto o ambiente institucional, as normativas, as políticas públicas, quanto os princípios da economia solidária, e também as necessidades de ferramentas, de ações, de desenvolvimento de projetos no âmbito da gestão desses empreendimentos, dessas associações e cooperativas. Perfeito. Professor, e quem é que pode se inscrever para participar desses cursos? E quem tem interesse em se inscrever, como é que faz para se inscrever? As vagas são destinadas a pessoas inseridas nos empreendimentos econômicos solidários, portanto, pessoas que estão articuladas para produzir economicamente de forma associativa ou cooperativa. A gente tem uma pontuação específica para garantir diversidade de gênero, raça e representatividade de povos tradicionais nos cursos. Para proceder com as inscrições, é só ir ao site do Campus Ipanguaçu, na aba Notícias, vai haver uma notícia de abertura do edital, e nessa notícia tem todo o detalhe do edital e o formulário também de inscrição, né? Porque as inscrições são via formulário eletrônico, enfim, que estão já no site do Campus Ipanguaçu, até o dia 24. Perfeito. Professor, e a gente tem inscrições abertas também para a equipe que vai compor, né? Que vai realizar esse curso. Como é que está funcionando essa questão das inscrições? Isso, são vagas para servidores e servidoras, para atuarem na função de professor do curso. Também temos para cada turma uma vaga de professor externo, uma vaga de cirandeiro, né? De educador infantil, para cada turma e uma vaga para monitor. A vaga de monitor é destinada aos nossos alunos, para atuarem no suporte às atividades pedagógicas, administrativas, na turma, em cada campus. E a vaga de educador infantil também é uma vaga externa para pessoas que também já atuam na economia solidária. E aí, nesse caso, as inscrições vão até que data, professor? Também dia 24, também no site do Campus Ipanguaçu, via formulário eletrônico também, que já está lá no site. Perfeito. Professor, a gente agradece a sua presença. E para você que tem interesse em acompanhar as informações aí do programa, serando a formativa, a gente deixa o recado de acessar o nosso portal, .ifrn.edu.br. Todas as informações estão lá disponíveis para você acessar, inclusive o link para as inscrições. Devolvendo para você, Bela. E no Fala, Reitor, dessa semana, o professor José Arnobre fala sobre a sua viagem à Brasília e as pautas discutidas junto à Presidência da República e ao Ministério da Educação. Fala, Reitor! Na semana passada, estivemos em Brasília, onde o Presidente da República e o Ministro de Estado da Educação trouxeram informações com relação a pautas importantes para a nossa instituição. A recomposição do nosso orçamento, cerca de 4 milhões de reais para o IFRN, ações ligadas à expansão das universidades, dos institutos federais. E também foi importante o diálogo do nosso Presidente do CONIF e da Presidente da ANIF, junto ao Ministro de Estado e ao Presidente da República, mostrando a necessidade preemente de fazer com que o movimento parentista pudesse acabar. Então, foi um movimento muito importante, que culminou também com a nossa reunião na cidade de Juiz e Fora, onde foram discutidas pautas importantes, inclusive o movimento de greve, a questão dos jogos, a questão do orçamento, a questão do planejamento das nossas instituições, a questão dos NAPNIs, as ações ligadas às pessoas com deficiência. Então, foi uma semana muito intensa, uma semana muito rica, e esperamos que tudo isso seja refletido em ações para o fortalecimento da nossa rede. Conheça o Centro de Soluções Aplicadas do IFRN Campos Natal Central, o CSA, um ambiente dinâmico e inovador que visa aprimorar a formação dos alunos, preparando-os para o mercado de trabalho e incentivando seu engajamento nas questões sociais. Bom, a ideia do CSA é absorver os alunos da Diatinf para exercerem a prática profissional dentro do núcleo. Então, para o mundo de trabalho, ele está preparado para exercer e passar pelos problemas reais. E os projetos hoje que estamos desenvolvendo são o TED Mais Incra, um projeto vinculado à área de desenvolvimento e avaliação das políticas de reforma agrária. E temos também alguns projetos com a iniciativa privada, com a empresa Estrategy, que tem trabalhado no desenvolvimento de soluções tecnológicas, e também com a empresa pública, a Ingerne, que é uma empresa gestora de ativos do estado do Rio Grande do Norte. Dentro do núcleo, a gente tem uma área de desenvolvimento web. Nessa área, a gente trabalha com os alunos de informática para a internet, a gente já desenvolveu o site da diretoria de extensão, o próprio site do CSA, o site da diretoria de informática, assim como outros projetos. A importância do CSA para mim foi crucial para a minha formação como pessoa e como um profissional. Aqui eu consegui exercer a minha prática profissional, me desenvolver como uma pessoa e como um colega de equipe. Aqui eu executei diversos projetos, principalmente no que tange a parte de desenvolvimento, e com certeza conseguimos agregar, de alguma forma, para a instituição e para o público externo, que é o objetivo do CSA, juntamente com a Fundação de Apoio ao IFRN. Os nossos projetos, eles só são viabilizados a partir do momento que temos essa relação próxima de parceria com a Fundação de Apoio ao IFRN. A Fundação, tanto em termos de capacidade técnica e gestão de projetos, ela viabiliza a parte de execução orçamentária, prestação de contas, pagamento de bolsistas. Os projetos são desenvolvidos pelo CSA em parceria com a FUNCERN. Essa semana, a professora Kalina Paiva nos traz uma obra de uma autora biela-russa e ganhadora de um prêmio Nobel. Confira agora no Minuto Literário. Olá, estamos de volta ao Minuto Literário e hoje eu trago uma biela-russa para vocês como dica de leitura. Eu acredito que vocês já devam ter ouvido muitos relatos sobre guerra, mas não igual a este. Esta obra aqui, a Svetlana Alexievich conseguiu reunir testemunhos de mulheres que lutaram na Segunda Guerra Mundial. E, claro, essa obra, junto com toda a fortuna crítica da Svetlana, rendeu a ela o Nobel em 2015. Mas exatamente este livro que a gente traz para vocês como dica é um livro que trará aqueles detalhes que a gente procura muitas vezes e a história não testemunha ou uma versão masculina não teria coragem de falar sobre as fragilidades e os horrores da guerra de uma forma tão crua, tão direta e tão tocante. O que fica gravado na memória mais do que tudo? Lembro de uma voz humana, baixa, muitas vezes atônita. Uma pessoa que experimenta o espanto diante de si mesma, diante do que aconteceu com ela. O passado desapareceu, foi ofuscado por um turbilhão quente e se escondeu, mas a pessoa ficou. E são várias pessoas que testemunham nessa obra. E foram mulheres que viveram isso. Soldadas, granadeiras, snipers. Então assim, tudo que vocês já leram ou assistiram no cinema, mostrando mulheres, sempre como telefonistas ou em outras atividades diferentes da atividade militar, esse livro aqui mostra que as mulheres trabalharam sim, pegaram em armas sim e lutaram muito. Então eu deixo como dica dessa semana, essa obra tocante da Svetlana. E até o próximo Minuto Literário, gente. Infelizmente, o IFRN em Pauta dessa semana fica por aqui. Mas não se preocupe, porque na semana que vem a gente está de volta. Se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso Instituto, acesse o nosso portal, ifrn.edu.br. Obrigada por nos assistir e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto